Caraca, velho, muito feio, cara, que bicho feio. Ainda é vesgo, bicho. Caraca, eu tô impressionada com a feiura desse animal, velho. É tipo uma gurinha do outro mundo, assim. Imagina, você tá andando na praia sem encontrar isso. Eu ia sair correndo, velho, porque parece, sei lá, parece alguém que morreu faz 20 anos ali. Deixa eu ver outra foto. Você tá me zoando que isso realmente existe. Não, não é possível, velho. Ah, tá, pera. Esse aqui é realmente o nariz. Esse aqui é o olho. Deixa eu ver o animal de lado. Deixa eu ver a boca pesa tanto que eu não consigo nem sorrir. E o nariz gigante também. Deixa eu ver assim, mano, do céu, que bicho feio.